Vamos de rap do Brasil, certo? Manifestação popular, tamo junto rapaziada É nego, véi, paz, me diz como é que vai Banda abraço pra família, pra quebrada e pros demais No mais, algo contagiante Vive, deixe viver, bem melhor assim Sobrevoar longe com as distâncias Agradeça o pai adeiro da onde o récord me levou Ah, quanto tempo faz Já faz você tempo desde a última década Em busca dessa tenda do big flow Essa é a tendência pra quem agita em alto e bom som Tem que ter o tom quando o beat pede o tom A vida imita, arde também através do som Será ou não ser, talvez assim para com vocês Os.com.br, olha nós aqui outra vez Se identifica, cheque mais ou mate Música sonora contra ataque A tropa dos MCs, ortografia e gramática Se multiplica em massa Se identifica, cheque mais ou mate Música sonora contra ataque A tropa dos MCs, ortografia e gramática Se multiplica em massa Sentido Ordinário Em frente, em frente, em frente Marche, rapaz Marche Daquilo que me faz bem Um do bom, cê bang, 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 bye, bye Meu cara elementar Tudo é possível Como agradar Gregos e troiano Como diz o dito popular No próximo episódio Da vida Enquanto estiver por aqui Não fujo dos meus pensamentos No capítulo seguinte Veja bem Junte-se aos bons Se um dos bons E você será um Adote o plano, man Jamais seria fácil É a deixa pra largar Essa vida P-psycho Testando o mic Revolução Cale-se para sempre Eu para sempre Só o vale Ei, deu pânico O que que há, o que que houve Porém, volta o pé Você é o que você ouve Se identifica Cheque mais ou mate Música sonora contra ataque A tropa dos MCs, ortografia e gramática Se multiplica em massa Se identifica Cheque mais ou mate Música sonora contra ataque A tropa dos MCs, ortografia e gramática Se multiplica em massa DJ Adjamo É o rap Música sonora contra ataque Suas armas Marcha, taxa e nunca falam Tipo, embasou, tenebroso Vou encontrar Outro vídeo Com diferentes dialetos Falou Desformuladas Do louco Guerreiro 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 Sabor Obrigado.